Olá, você que acompanha a Central das Eleições, uma realização das rádios 105 FM, Jaraguá FM e Jovem Pan FM de Jaraguá do Sul. O ciclo de entrevistas tem o objetivo de oferecer aos candidatos a prefeito e a prefeita dos municípios aqui da região do Vale do Itapocu para que tenham a chance de apresentarem as suas propostas de governo, os planejamentos, os planos de governo diretamente a você, eleitor. As entrevistas são realizadas em parceria com a Uiarte e também com os nossos patrocinadores. Cada candidato tem 20 minutos para responder até 20 perguntas e discutir assim as suas propostas e seus planos de governo. Nós sugerimos também aos candidatos apresentar as propostas e evitar qualquer tipo de ataques pessoais aos outros candidatos. Eu sou Moacir de Camargo e comigo estão os jornalistas Marcos Domingos e também Gustavo Luzani. E agora nós vamos entrevistar a candidata de Jaraguá do Sul, Emanuela Wolff. Jaraguá do Sul conta com uma população superior a 195 mil habitantes e mais de 126 mil eleitores aptos a votarem. O nome completo é Emanuela Christian Wolff, Manu Wolff, muito mais conhecida. Data de nascimento 1º de março de 1983, grau de instrução superior completo. Ela é de Laranjeiras do Sul, Paraná. É da coligação Jaraguá em primeiro lugar, que é composta a coligação pelo Podemos, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PC, PC do B, PV, PDT e também PSB. A partir de agora, nós iniciamos a entrevista aqui na Central das Eleições 2024, da 105, da Jaraguá e também da Jovem Pan. Já lembrando também a candidata Manu Wolff, que nós iremos, a partir da primeira pergunta, nós vamos disparar o nosso cronômetro e por volta de metade do tempo, por volta de 10 minutos, nós vamos informar a senhora sobre o tempo para que também tenha esse planejamento. A primeira pergunta que nós fazemos, e daí já vamos também disparar após o início da pergunta, é, obrigado pela sua participação e por que se candidatou à prefeita? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Dessa forma, a gente consegue estar chegando a toda a comunidade jaraguaense. Eu me candidatei à prefeita de Jaraguá do Sul porque entendo que, durante todo esse tempo de meu trabalho nas gestões, estive na gestão do prefeito Moacir Bertol, de Dieter e Ansem e Antídio Lunelli, eu me sinto muito preparada para poder colocar Jaraguá do Sul em um novo tempo, numa gestão que olhe para as pessoas, que tenha um olhar da infraestrutura aliada à questão social. E nós estamos num momento de crescimento que merece toda a atenção, porque, se não prestarmos, ficarmos focados no conjunto da obra, nós teremos, quem sabe, alguns problemas que Jaraguá do Sul nunca viu na sua história. Por isso, eu quero ser prefeita de Jaraguá do Sul. Passamos agora para a pergunta do jornalista Gustavo Luzani. Candidata, qual a sua experiência? A minha experiência, então, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito jovem, aos meus 11 anos eu fui babá e, depois, eu vim para Jaraguá do Sul, retornei a Jaraguá do Sul, já tinha vindo para cá e fui para o Paraná ser babá, voltei para cá, trabalhei como secretária de dentista, trabalhei em chão de fábrica lá na Barra do Rio Serro, depois eu abri minha própria agência e aí fui convidada para ser secretária da vice-prefeita, Rosemary Vazio, na gestão do prefeito Moacir Bertoldi. Depois, eu fui diretora do gabinete do prefeito Dieter Jansen, depois fui secretária de assistência social, secretária de saúde, depois fui chefe de gabinete do prefeito Antídio, também fui secretária de educação e também trabalhei no governo do estado do governador Jorginho Mello. Essa é a minha história, que começa lá, sendo babá lá com 11 anos, e foi se construindo durante toda essa caminhada dentro da gestão pública. Agora, Marcos Domingos. Candidata, e quem é o seu vice? O meu vice é o professor Francisco, que é especialista em geografia, professor há 27 anos na área da educação, de sala de aula. Ele faz parte da rede estadual e da rede municipal e tem um olhar muito ampliado no que diz respeito às pautas sociais da nossa cidade. Essa foi uma escolha que foi feita através do olhar para esse projeto amplificado que unia a gestão, meu conhecimento de gestão, com as áreas sociais que o município merece ter de atenção. Por isso, foi essa a escolha do professor Francisco. Candidata Manu Wolf, o que a senhora considera mais importante para o município de Jaraguá do Sul? Nesse momento, é fazer essa avaliação dos nossos serviços públicos. As políticas públicas hoje, elas demandam uma atenção muito maior no que diz respeito ao número de habitantes. Nós tivemos um crescimento nos últimos cinco anos de quase 20% da nossa população. Isso traz, com esse crescimento, traz aí uma grande... alguns problemas, vamos chamar assim, porque eles merecem ser chamados de problemas para que haja uma solução rápida, que é o caso da saúde, o caso da falta de vagas na educação infantil. Também nós temos falta de professores, deve-se dar uma atenção também para as nossas escolas. Nós precisamos também ter um olhar para a assistência social. Hoje mesmo, eu conversava com um amigo, ao vir para cá, eu fui abordada por três pessoas vendendo produtos feitos em casa. Então, a gente começa a ver algumas coisas que a gente não via antes aqui em Jaraguá do Sul. A área social merece uma atenção, nós vemos um aumento no número de moradores de rua, a gente vê o número de ocorrências policiais cada vez mais aumentando. Isso é a falta do olhar amplificado. Quando eu falo olhar amplificado, nós precisamos olhar a cidade como um todo. As obras de infraestrutura são importantes, mas as questões sociais que afetam a todos nós, talvez num primeiro momento a gente não dê muita atenção, mas com o passar dos anos elas vão nos afetar. Quando a gente não tem uma educação de qualidade, a gente começa a ver o nosso IDEB caiu nos últimos anos, nós começamos a ver que os nossos servidores públicos estão desmotivados, começamos a perceber que as indicações políticas na gestão municipal acabam atrapalhando o trabalho técnico, como foi o caso da assistência social, não temos um olhar amplificado para o turismo, que é uma forma de valorização da cidade e também de dinheiro limpo, que a gente chama, e a gente precisa trazer infraestrutura para trazer novas empresas também. Candidata, você comentou sobre a questão da saúde. Quais os seus planos para a área da saúde de Jaraguá do Sul? Eu acho que a gente tem uma boa infraestrutura de número de postos na cidade, mas a gente não consegue acompanhar o atendimento. Nós precisamos de equipes completas de ESF, que é a estratégia de saúde da família, que é o médico que passa as oito horas no posto. De que forma? Não é tão fácil se contratar médico, mas a gente pode se utilizar de algumas coisas que o governo federal estão em andamento, como, por exemplo, o programa Mais Médicos, trazendo mais médicos que estejam credenciados para que fiquem às oito horas no posto. A gente precisa dar uma atenção à média complexidade, que são as emergências, aquela dor de garganta e assim por diante, que acontecem fora do horário comercial. Então, a nossa ideia é a construção de três UPAs, UPAs que não sejam tão megalomaníacas, como a gente acabou vendo aí algumas que foram anunciadas, de 32 milhões, eu acho que precisam ser obras mais simples, mas que deem atenção real ao atendimento e não à estrutura. Nós precisamos conversar com os hospitais, fazendo com que eles tenham uma conversa no que diz respeito a terem uma só central de compras, uma só lavanderia, uma só compra de remédios, para que os custos de manutenção dos hospitais fiquem mais viáveis, porque o município ajuda bastante com recurso próprio, os hospitais. Nós precisamos desafogar o nosso pronto-socorro, mas também pensar no número de leitos. Com a vinda da cardiologia, hoje, um paciente que precisa ficar dois a três dias na UTI, acaba que os nossos leitos diminuíram para o dia a dia. Então, nós precisamos pensar de que forma equalizar isso. Por isso que eu digo que a questão da saúde merece ser olhada de forma ampliada desde a saúde básica, que é o SF, lá no posto de saúde, o atendimento, a média complexidade, quando a gente fala da UPA, que faça esse atendimento de emergência e não leve isso para o hospital, e discutir realmente a alta complexidade com os dois hospitais de forma séria e coerente. Eu também penso que nós precisamos nos utilizar da tecnologia a nosso favor, que, como fizemos na pandemia, eu fui presidente do comitê do COVID, e durante a pandemia nós tivemos o teleatendimento. Eu acho que ele também pode ser, dentro da média complexidade, com algumas especialidades, ele pode ser através do teleatendimento. Nós precisamos nos utilizar disso, que é barato e é rápido para o paciente, que às vezes fica esperando dois a três meses para se consultar com o especialista. Candidata Manu, conforme mencionou anteriormente, já em educação, quais são os planos e projetos para o setor educação? Na educação, nós precisamos fazer uma avaliação do nosso número de profissionais concursados. Hoje, nós temos muitos ACTs que acabam suprindo de forma momentânea o atendimento na sala de aula. Então, é necessário que nós tenhamos concursos públicos, só para as pessoas entenderem. Hoje, nós temos cerca de mais da metade de ACTs, que são contratos temporários, e menos de servidores públicos. Esses servidores públicos de carreira é aquele professor que você cria vínculo com ele, e hoje a gente acabou perdendo muitos desses servidores de carreira para outros municípios da nossa região que acabam pagando mais. Hoje, a gente precisa fazer uma reavaliação do Estatuto do Magistério. Quando eu fui secretária, eu deixei esse documento assinado para que se iniciasse esse estudo. precisamos fazer uma revisão financeira dos professores para dar motivação para que eles fiquem em Jaraguá do Sul. Nós perdemos bons profissionais para a região. Isso me entristece muito, porque a nossa qualidade acaba caindo. Nós precisamos motivá-los através da revisão do Estatuto e também da questão da volta do Vale Alimentação para todos os servidores. Fora isso, nós precisamos investir na questão de formação dos nossos servidores da educação e também da revisão do número de aparelhos públicos que nós temos. Hoje, nós não temos salas de aula para colocar os nossos PRÉs, por exemplo. E esses PRÉs acabam se utilizando das salas dos Centros de Educação Infantil. Então, nós temos hoje Centros de Educação Infantil que não têm um bebê. São todos a partir de quatro anos em pré-escolar. Nós precisamos fazer uma reavaliação disso para que os Centros de Educação Infantil voltem a atender os bebês. Por isso que nós temos tanta falta de vaga para o bebezinho. Aquele a partir de seis meses, quatro meses, que já pode estar na creche. Hoje, a gente não tem vaga para ele porque a creche está lotada com o pré-escolar. Então, nós precisamos construir mais salas de aula nas escolas para levar essas crianças de PRÉs para as escolas e deixar o Centro de Educação Infantil para atendimento dos bebês. E o próximo assunto que nós gostaríamos de ouvir, os seus planejamentos, suas metas, é a assistência social. Bom, na assistência social, como eu disse, o boom de crescimento que nós tivemos pela oferta de emprego que Jaraguá do Sul acaba tendo, muitas pessoas vêm para cá. Assim como eu vim, eu que vim lá de Laranjeiras do Sul, junto com a minha família, buscando uma vida melhor. Eu penso que as pessoas chegam aqui e, quando vêm para cá, acaba que o salário não condiz com algumas questões, como habitação, como morar muito longe do trabalho. E aí a pessoa ganha cerca de R$ 1.800 e não consegue ter uma vida digna. Nós precisamos olhar isso de uma forma amplificada, fazer com que os CRAs tenham realmente aquele atendimento com a equipe completa. Hoje, muitos dos nossos CRAs não conseguem fazer o atendimento, porque o volume de atendimento é muito alto e não tem funcionários para isso. Por isso que é momento de nós olharmos para dentro da Prefeitura e realmente fazer gestão de pessoas e fazer uma gestão dos serviços públicos oferecidos. A assistência social merece e precisa ser olhada com cuidado, porque a gente começa a enxergar moradores de rua, a gente começa, como eu disse, a ver pessoas que acabam tendo que vender coisas na rua, a gente começa a ver brigas familiares. Isso tudo é uma questão social que vai nos atingir em algum momento, trazendo problemas de segurança para a nossa cidade. Vocês são jornalistas e sabem, hoje a gente tem muito mais notícias de final de semana e de brigas entre casais e assim por diante. Então, a assistência social precisa ser reforçada, tanto na questão de servidores para atendimento, como na questão também de fazer o seu serviço técnico, que merece ser feito com qualidade para a nossa comunidade. Por isso, eu penso que também precisamos trazer mais habitações populares para Jaraguá do Sul. Eu já falei sobre isso no meu plano de governo, a gente colocou isso já para a comunidade, porque assim nós vamos fazer com que essas pessoas que não têm condições de ter a sua própria residência, tenham a sua residência, não precisem pagar aluguel, façam aquele pagamento pequeno para ter a sua morada e possam viver com aquele salário que estão recebendo nas empresas. Manu, só a candidata Manu, vou só para registrar, nós estamos chegando no 12º minuto, são 12 minutos já de entrevistas, vamos agora para a oitava pergunta. A área de planejamento e urbanismo, quais os seus planos? Você já citou um pouquinho sobre esse setor ali, eu queria que você avançasse mais sobre essa questão. Bom, a gente precisa seguir o nosso plano diretor, ele foi aprovado recentemente, fazendo com que Jaraguá do Sul tivesse uma noção das suas áreas e aonde ela pode estar crescendo. Nós precisamos voltar para esse planejamento, verificar se realmente ele condiz com as necessidades do número de habitantes que nós temos hoje, se preciso for, rediscuti-lo, para que a gente possa ter celeridade em crescer com o serviço público, aonde ele precisa crescer. Vou dar um exemplo para você, daqui a alguns anos, talvez, um ou dois anos, nós vamos ter a 280 passando no João Pessoa. Ali se tornou uma área industrial e hoje nós não temos rede elétrica para a instalação de grandes empresas naquela região. Então, nós fizemos o zoneamento para uma região industrial, mas nós não levamos infraestrutura para que possamos abrir empresas e oferecer para que empresas se instalem naquela localidade. E vamos ter a 280 passando ali. Tem a previsão de construção de mais unidades, como é o Condomínio das Pedras, que tem mais de 200 unidades habitacionais ali. Se abre mais uma, um Condomínio das Pedras, com 200 unidades habitacionais, nós não temos condições de atender, por exemplo, com escola, centro de educação infantil e posto de saúde naquela região. Então, é necessário que se... Estou dando o exemplo de uma região. Se eu for, teria muito mais para falar sobre isso. Mas nós precisamos olhar o planejamento da cidade de forma amplificada com os serviços a serem oferecidos, aonde nós estamos crescendo e de que forma nós vamos suprir as necessidades daquela localidade. Eu penso que também, dentro do planejamento, nós precisamos buscar recursos que não sejam de recurso próprio, para fazer investimento. Recursos ou de empréstimos internacionais, que são aqueles que trazem um valor alto para que façam-se grandes obras, que seriam as obras de contornos, como fez Chapecó, como algumas outras cidades, Joinville também tem feito, fazer as grandes obras com recursos assim, e a gente possa utilizar o recurso próprio para manutenção das políticas públicas. No que diz respeito a obras, o que pretende fazer pelo município de Jaraguá do Sul? Então, acho que a gente vai continuar na pergunta que o Gustavo tinha feito antes. A questão de fazer a busca de financiamentos ou financiamento internacional, Jaraguá do Sul tem saúde financeira para fazer isso, e também a gente buscar recursos como o PAC, que foi aberto no ano passado pelo governo federal, e Jaraguá do Sul não buscou nenhuma obra de grande impacto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. A 13 de maio foi feita com 50 milhões de reais de investimento de recurso próprio. Se nós tivéssemos inscrito uma obra desse tamanho, num programa como é o PAC, do governo federal, talvez nós poderíamos ter feito ela sem ter dispendido um real do nosso recurso próprio, e sendo feito com recurso federal. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar recurso, porque é do nosso imposto. Jaraguá do Sul manda recurso para o governo estadual e para o governo federal. Nós precisamos apenas buscá-lo. E nós temos projetos, o Vale já conversou sobre isso, tem projetos grandes que vão atender toda a nossa micro região, visto que Jaraguá do Sul é o polo e precisa de grandes obras para atender até as outras cidades. Então, eu penso que são os contornos que precisam ser feitos. Nós precisamos de mais pontes, de passarelas, que seriam as pontes e pêncio, que não se faz mais pontes e pêncio. É um modo antigo de construção a pontes e pêncio, mas nós precisamos de passarela para quem anda a pé e de bicicleta se locomover com mais facilidade. E agora vamos para a agricultura. Quais as propostas que a senhora tem para o desenvolvimento da atividade rural e principalmente para a manutenção das famílias na agricultura? Então, eu penso que nós devemos apoiar a agricultura familiar e também olhar as nossas vocações. Nós temos grandes plantações de banana e também de arroz aqui na nossa cidade, mas elas estão diminuindo cada vez mais. Eu penso que incentivar o turismo rural também é uma forma de fazer com que as famílias se sintam à vontade para estar no seu local e fazer de lá, tirar recurso dessas visitas, desses cafés que eles podem estar fazendo, como é o caso da Casa Rux, por exemplo, que faz uso do seu espaço e continua lá a família que nasceu lá, que planta, que faz venda de produtos da agricultura familiar e faz uso turístico daquele local. Eu acho que nós precisamos incentivar, fazer uma rota turística do interior para fazer com que as famílias fiquem nas suas residências. Também ter agrônomo para atendimento dessas famílias que plantam, ter as máquinas, a agricultura de Aragua do Sul possui algumas máquinas, talvez aumentar o número de máquinas para que possa fazer o atendimento também, facilitando com que o agricultor possa plantar e colher as suas culturas. Um assunto que tem sido discutido bastante ultimamente é o meio ambiente. Quais as suas ideias para o meio ambiente? Bom, eu acho que a gente volta a repensar no nosso passado. Nós precisamos plantar mais árvores, seja no centro da cidade, e repreender quem está fazendo cortes de árvores. Nós precisamos olhar para o nosso Morro da Boa Vista. Toda vez que eu olho para ele, de mês em mês, vem diminuindo o número de árvores. A gente precisa respeitar a cota 100, nós precisamos fazer essa avaliação de como está o nosso ar e talvez até fazer como Curitiba vem fazendo. Curitiba vem diminuindo o seu carbono através do incentivo do uso do transporte coletivo, tirando o carro da rua e fazendo disso uma tradição da cidade. A gente precisa entender que não é mais um assunto distante. Nós precisamos treinar as nossas crianças para uma nova realidade e fazer com que elas cresçam entendendo que nós podemos preservar o meio ambiente. Referente ao saneamento básico, o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e também a coleta e o destino do lixo. Eu acho que Jaraguá do Sul já ultrapassou algumas, durante a sua história, já ultrapassou algumas dessas demandas. A questão da água, hoje a gente tem 99% de cobertura, então nós não temos problema de água, até pelos investimentos que foram feitos. A coleta de esgoto, nós temos um encaminhamento de uma grande obra ali no Centenário, que vai atender toda aquela parte do João Pessoa. Então, ela vai fazer um atendimento de que hoje a gente tem cerca de 90% de esgoto tratado. Nós vamos ter aí praticamente 100% atendendo aquela região que hoje não faz o tratamento de esgoto, que é aquela região do João Pessoa. Passado isso, eu acho que a gente precisa também entender os nossos próximos 50 anos. Dentro do planejamento, eu esqueci de colocar, eu acho que nós precisamos começar a pensar no plano Jaraguá 2050, que vai fazer a avaliação da questão do meio ambiente, de onde as empresas vão se instalar e também dessa cultura de que a cidade toda saiba para onde ela está indo. E o que entra daí é essa questão do saneamento e também da questão da água. Já vai acabar quase o meu tempo aí, eu acho que... Então, Manuela Wolfes, tem uns 45 segundos para as suas considerações. Eu peço que as pessoas avaliem. Eu sou uma pessoa que olho a gestão como um todo, não apenas uma coisa. Eu penso que uma depende da outra dentro da gestão pública. Eu já trabalhei com o prefeito Antidio Lunelli e penso que ele vinha fazendo um trabalho maravilhoso. E, a partir da sua saída, Jaraguá do Sul perdeu o que vinha fazendo nos últimos anos, que era ter uma atenção por toda a cidade e com o planejamento. Muito eu tenho medo dos próximos anos. É isso que me apavora de quais as pessoas que vão assumir o nosso município sem conhecimento para estar tratando do que realmente importa, que é a cidade como um todo. Obrigado, Manuela Wolfes, candidata prefeita de Jaraguá do Sul. Obrigado a você que está acompanhando a Central das Eleições, que é uma realização das Rádios 105 FM, Jaraguá FM e também da Jovem Pan FM. Obrigado, Manuela Wolfes, candidata prefeita de Jaraguá da Jovem Pan da Jovem Pan da Jovem Pan da Jovem Pan da Jovem Pan. Obrigado, Manuela Wolfes, candidata prefeita de Jaraguá do Sul.